Homem é baleado no pé. Ele diz ter sido vítima de bala perdida no Parolin. O Rudinei vai explicar pra gente esse rolo aí, Rudinei. Bala perdida, é? Será? Bom, é o que o rapaz diz, né? Essa história tá no mínimo estranha, Lúcio. Porque o rapaz acionou o socorro porque ele tomou um tiro no pé. Só que ele falou que, na verdade, esse tiro foi ontem à noite, que teve um tiroteio lá e uma bala perdida encontrou o rapaz no meio do caminho e acertou o pé. Só que isso teria sido ontem à noite, só hoje pela manhã, ele acionou o socorro por volta das 10 horas. Isso foi na rua Assis Figueiredo, ali no Parolin. A polícia esteve no local conversando com algumas pessoas, só que poucas informações puderam ser colhidas no local, né? As pessoas ficam um pouco receosas de conversar ali, de passar informações. A única testemunha do caso é o rapaz, então, baleado com essa perfuração no pé, dizendo ele, então, que foi vítima de uma pala perdida num tiroteio que teria acontecido ontem à noite no Parolin. Somente hoje pela manhã é que foi buscar socorro. Esquisito, né? É, não tá colando a historinha não, hein? Seguimos aqui no Cidade... Seguimos aqui no Cidade...